A chuva voltou e o São Francisco começa a encher, né? Mas a previsão agora é que vem a encher, né? Os bandinhos estão saindo. Hoje mesmo nós vamos pescar ali, vamos conferir se está pegando mesmo. Por tanta dádiva que nos deixou, vamos dançar ao som das bandas do Axé-Muá. A noite inteira o trio vai passar... É o cais de manchas. Oh! 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 Ah, Luizão! Calma aí que eu vou tirar pra você. Ele está com o bebê aqui. Olha ele aí, ó. Olha ele chegando em primeiro. Cumbaca! Tem mãe teve que não vejam cumbaca. Vamos soltar a bichinha. Você está matando a pau aqui, ó. Luiz, isso é como sempre é... Tem sorte, né, Luiz? Vamos soltar a cumbaca. Pronto, foi. Eu também peguei. É, tá vendo? É grande esse aqui, tá vendo? Dá uns três quilos, ó. Tá bom. Aí sim. Hoje nós só queremos uma unha amarela, viu? Vamos soltar. Tem um esporão aí, Luiz, tá? Cuidado aí. Esporão, cuidado. Solta aí, Luiz. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Vai comer? Vamos soltar, né, Luiz? Tá vendo que tem? Vamos soltar porque está te vendo, né? Tá vendo, Luiz? Oh. Amarelou, cara. Aí, Luiz. Aí sim, ó. Aí, Luiz. Vai pegar a merda? Você pega a merda? Você pega a merda ou pega a merda? A rio São Francisco Minhoca 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 Minhaca e aí e aí e aí e aí e aí e aí é o canal tchau salas oficial e você que ainda não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho e deixe o seu like sempre mostrando que você aí a movimentação do rio São Francisco em Manga Minas Gerais e hoje é dia 5 de novembro de 2023 ficam todos nação da Paz de Deus e até o nosso próximo vídeo